Tem uma outra informação curiosa, não sei se vocês sabem ou já ouviram falar disso, mas a Antártica é um deserto. E aí vocês devem estar se perguntando, como assim? Imagino, penso num deserto, penso em areia, temperaturas muito altas, calor. Mas na verdade o que constitui um deserto é a quantidade de água ou a precipitação anual. E a Antártica tem uma precipitação muito baixa, que varia de 30 a 70 milímetros por ano. E tem algumas regiões da Antártica que chega a 10 milímetros. Pra vocês terem uma ideia, São Paulo é mais de 1.300 milímetros por ano. E o deserto do Saara, nós estamos falando de 300 milímetros por ano. Ou seja, a Antártica tem uma precipitação muito menor que o maior deserto de areia do mundo. Estamos falando aqui de um deserto de gelo. E aí, vamos entender a definição de deserto. Seria uma zona árida, com vegetação inexistente e óbvio, a questão da precipitação. Ou seja, pouca água. Não neva, ou neva muito pouco na Antártica. E se a gente considerar o Ártico e a Antártica e o deserto do Saara, nós teríamos, na verdade, os maiores desertos seria primeiro a Antártica, depois o Ártico e, por fim, então, o deserto do Saara. Claro que fiz uma distinção aqui de deserto de areia e deserto de gelo. Mas a ideia de deserto, ela é maior, ela não tem a ver com calor, mas sim com essas questões que eu acabei de apontuar aqui pra vocês. Esse deserto polar, apesar de eu ter comentado que a espessura de gelo é muito grande, vocês devem estar se perguntando, mas peraí. Então, não neva e como que tem tanto gelo, né? Como que tem tanta neve? Na verdade, demorou muito tempo. Estamos falando de 45 milhões de anos pra você acumular e formar todas essas camadas, uma vez que a precipitação é tão baixa. Só pra ficar claro e óbvio, precipitação é chuva, ou se é muito frio, neve. Então, o que eu tô dizendo é que não neva ou não chove, ou chove muito pouco, ou neva muito pouco na Antártica. Bom, vocês imaginam que o clima é muito severo e, obviamente, que as temperaturas são muito baixas, abaixo de zero. E a temperatura mais baixa já registrada foi em 1983 na estação de Vostok, que é a estação russa, e foi de menos 89 graus. Graus.